Será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender que a Bíblia não passa de um plágio, seu sistema de crença é muito frágil? Será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender que a Bíblia não passa de um plágio, seu sistema de crença é muito frágil? Babilônia, hebreu no cativeiro, adaptou o sumério, escreveu primeiro Egito, Moisés, sacerdote, adaptou o livro dos mortos, alguns recortes Se você pesquisar de cara apônito com os mitos sumério-babilônicos Quem já sabe, jamais se esquece que a Bíblia se parece com a hipopéia que o Kamesh Será que um dia, será que um dia, será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio, seu sistema de crença é muito frágil? Quer mais prova? Evidência, indício, que já existiu um Messias egípcio Três mil anos antes do seu De uma virgem, Horus também nasceu Sua consciência ficará aflita Com a influência que veio de Mitra É só coincidência, ou uma pedra no seu caminho Ver Dionísio transformar água em vinho Será que um dia, será que um dia, será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio, seu sistema de crença é muito frágil? Quem sabe perder a magia Saber que a Bíblia contém astrologia Doze apóstolos, não me leve a mal São doze insíquitos zodiacal Enquanto Cristo no papel central Formando a paródia do sol Enquanto Cristo no papel central Te formando a paródia do sol Será que um dia, será que um dia Será que um dia a sua psique Milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio Seu sistema de crença é muito frágil? A Bíblia não passa de um plágio Ela nunca evitou o contágio Se existia, algo divino Foi manipulado pelo rei Constantino Mas se mesmo assim, a sua psique Negar o óbvio para continuar a crer Como se explica A Bíblia é tão sagrada Hoje em dia continua sendo alterada Será que um dia, será que um dia Será que um dia a sua psique Milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio Seu sistema de crença é muito frágil? Será que um dia a sua psique Milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia não passa de um plágio Seu sistema de crença é muito frágil?